Você vai ver, vamos lá! Você pode encontrar muitos amores Ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amo Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim E eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Na noite fria, solidão No toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos Sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Maravilhoso!